Depois que a esquadra foi embora, nos deixando alguns barcos de tamanho médio e um grande, armas, munições, recebemos as primeiras instruções. E Linge demonstrou o seu grande desejo de retornar à cidade de Nossa Senhora das Neves, a qual chamávamos de Frederica. As igrejas de São Pedro e de São Francisco serviam de forte para os lusitanos, que esquartelados resistiam a toda investida holandesa. Com homens e armas, Paulo Linge queria tentar conquistar aquele povoado mais uma vez. Foram feitos todos os planejamentos e com barcos atacaríamos a parte do Porto do Capim, em direção à igreja de São Pedro e Convento de São Francisco. Dava a nítida impressão que a retomada cidade de Frederica pelos lusitanos, em 1645, afetou a moral e a autoestima de Paulo Linge, que tentava desesperadamente reconquistá-la. Homens, é um grande desejo meu retornar à Nossa Senhora das Neves, à nossa querida Frederica, que foi tomada de nossas mãos. E eu conto com vocês, homens valentes, guerreiros, para conquistarmos de volta aquilo que é nosso. Quem está com a gente? Vamos pegar, vamos pegar de volta! Vamos, vamos! Estamos com o senhor, estamos com o senhor, vamos lá! Formamos o ataque e, de madrugada, atacamos o povoado de Nossa Senhora das Neves. Fomos recebidos sobre o fogo cruzado e tiros de penões que assustavam mais do que acertavam o alvo. A cidade estava de perto, todos os nobres e simples se aposselaram nos mosteiros e principalmente no convento de São Francisco. Das janelas, eles atiravam em nossa troca e, em correria, procurávamos uma entrada. Eles eram auxiliados por índios da nação que se enfrentavam com os índios que nos apoiavam dentro das matas ao redor dos templos. Foi o meu primeiro combate. Nos combates, o pavor vem. Porém, eu me lembrei do que Salles disse. Não tenha medo da morte. Respeite ela. Lembre-se, Ivan Soares, não temas a morte. A respeite sempre, mas nunca temas. A coragem atrai a vitória. Como lutei, nada me detinha em meio ao combate. Os tiros pareciam passar longe ou eram desviados. Nativos e soldados caíam mediante a minha arma e a minha espada. Ataque o forte de São Francisco! Entre nele agora! Os tiros faziam uma sinfonia e enchiam o ar de cheiro e fumaça azul. Índios agarrados com brancos. Índios com índios. Arrolarem no jardim sagrado. Enquanto tentávamos arrombar portas e janelas. Em meio a moribundos, gemendo, eu gritava. Ataquem, eu quero o forte de São Francisco! Economizem munição! Vamos, vamos! Eles estavam em todos os lugares. Nas árvores por detrás das pedras e barreiras naturais. Homens de guerra e até populares munidos de facões, foices, picaretes, nos atacavam com incrível ferocidade. Eles eram rechaçados por nossa tropa, bem treinada e armada. Mas quanto mais matávamos, mais surgiam. Fomos fingados, excomungados, de ambos os exércitos, mostrando que existia algo ligado à religião, provocando ódio em ambos os combates. Os esquartelados lusitâneos mantinham o seu poder nos conventos de São Francisco, Santo Antônio, Igreja de São Pedro e a Igreja da Misericórdia. Os carmelitas em seu convento também davam sustentação a esta resistência. Existiam túneis entre esses prédios e vasta armazenagem de comida e água. Antônio de Albuquerque, auxiliado por Matias de Albuquerque, no Recife, sempre resistia ao ataque provocado pelos holandeses. Mas eu queria esta vitória a qualquer custo e forçava a tropa a atacar sem piedade. Finalmente achamos uma passagem do lado leste da fortificação, que foi aberta através da força e entramos, apoiado pelas armas e houve grande combate em frente ao altar principal. Eu ordenei a entrada de todos os soldados, pois a tomada do forte templo de São Francisco representava a retomada da cidade, de Nossa Senhora das Neves. Brancos e índios lutavam sem parar e a minha espada cortava como nunca e ninguém ousava me enfrentar. Soares, vamos! Temos que ir embora! Foi ordenada a retirada! Índios cabajaros é vencer a nossa tropa lá na Igreja dos Carmelitas da Misericórdia e no Convento de São Pedro! Vamos! Vamos, senhor! Vamos! Vamos embora! Não, não vamos! Vamos se dar! Tomem o forte de São Francisco agora e fechem as portas! Já tomamos o convento e não vamos voltar atrás! Mas, senhor, são muitos! Dê sinal que o Templo de São Francisco é nosso! Ah, parecia que tínhamos vencido e a tropa que estava retirada foi chamada de falta. Porém, enquanto colocávamos mulheres, crianças e nobres no centro do templo, chegaram à porta dele uma multidão revoltosa de nativos e mestiços pronto para a retomada dos templos. E a luta recomeçou em ritmo alucinante. Peguem esses idólatras! Olhem os filhos da besta! Estão atacando! Sim, são idólatras mesmo! São idólatras! Filhos da besta! E vamos acabar com eles! Os filhos da besta! São os idólatras! São religiões do diabo! Vão pra cima! Vão pra cima! Fomos surpreendidos com tropas que saíram, abrindo caminho a fogo dos túneis existentes no lado velho da igreja. Saíram como formigas sedentas de sangue e não conseguíamos detê-los até a cruz foi utilizada como espada. Senhor, eles estão quase arrombando a porta dianteira e existe uma multidão ao lado oeste do templo. Mantenham a resistência! Mantenham! Ser líder não é tão fácil assim, principalmente quando em nossas mãos estão a vida de fiéis soldados que morreriam para nos proteger. Na vida temos que admitir os fracassos, para que eles não nos consumam. Admitir um fracasso talvez seja a melhor maneira de anular e nos proteger de um próximo vacilo. Enquanto eu pensava e lutava, mais inimigos surgiam e nos cercavam e a munição já não era tanta. Nobre não é o homem que nunca cai, mas todo aquele que sempre se levanta de suas quedas. Preparar para demandar! 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 Vamos! Só tínhamos uma saída, o lado oeste com suas janelas altas, que dava para uma mata densa. Vamos para a janela agora! Vamos, homens! Agora, vamos! Passamos poucas horas dentro do convento, sentindo o gosto da vitória e da retomada não somente do templo, mas de toda a cidade. Mas não podíamos ficar isolados, já que os demais pilotões tinham sido vencidos. E em poucas horas, toda a cidade estaria naquele local. Já que não podemos vencer, devemos sobreviver agora para lutar depois, já que mortos não lutam. Ao chegarmos às janelas, tendo isolado os guerreiros que vinham dos túneis, fomos surpreendidos por uma multidão de lindos babajaras e cabotos que atiravam flechas em nós, atingindo o peito direito de um de nossos guerreiros. Ele cai, mas não podíamos nos intimidar mediante a morte. Homens, vamos lutar pelas nossas vidas! Não tenham medo da morte, pois Dazar, olhem nos olhos deles e os destruam! Vamos para a mata! Arruma cabedelo! Abram caminho a fogo e a espada! Agora! Então a minha tropa, deixando para trás um tapete de feridos e moribundo, chega à mata onde fugimos sem sermos perseguidos, pois estávamos coberto pela mata. Corremos por horas, até que ordenei que parassem por alguns instantes. Olhei para minha mão e a lua estava vermelha de sangue. Retirei a mesma rapidamente para analisar o ferimento, porém nenhum corte havia. Era o sangue dos que eu enfrentei que coalhava em minha luva de oficial. Nestas horas, a carne treina com a atenção anterior. E a triste realidade da guerra recai em nossa consciência. Ao meu lado, índios potiguaras e soldados exaustos, famintos e com alguns ferimentos. Eu tinha perdido vários homens, mas o estrago no exército no momento foi nítido. Mostramos a nossa força. Mas na guerra não existe vencedores. Existem sim aqueles que menos perderam. Na guerra todos somos vítimas. Vamos soldados para o Forte de Santa Catarina! A marcha passou a ser linda e dolorosa. E como um cão ferido, voltamos para casa. Ao chegarmos ao Forte, a ponte baixou, para uma tropa que trazia em seus ombros o peso da derrota. Mas o rasgo na alma para ele não havia remédio. Depois do ocorrido, várias reuniões Paulo Lige realizava conosco. E o interesse dele pelo Forte de São Francisco era visível. Ele era capaz de arriscar a segurança do Forte para conquistar a cidade de Nossa Senhora das Neves. Passamos a realizar expedições interiorana, com a intenção de agrupar novas tribos indígenas para fins militares. Passamos a realizar expedições interiorana, com a intenção de agrupar novas tribos indígenas.